Bem-vindo ao canal Descomplicando, sou o Aderson William e no vídeo de hoje você vai conferir o passo a passo para instalar o teclado Gboard aqui no smartphone Samsung Galaxy A04e. É isso mesmo, se você já teve vontade de testar esse teclado Gboard, que é o teclado da Google devido aos recursos que ele possui, sentiu falta de algum recurso aqui no teclado da Samsung não tem, você vai ver como você instala aqui e ativa ele. Se eu abrir aqui o WhatsApp, for escolher aqui um contato, por exemplo esse aqui e for digitar algo, esse aqui é o teclado da Samsung, visto que tem todo um design aqui da Samsung, se você clica aqui nas configurações, teclado da Samsung, então esse é o teclado que está na ativa. Então o que você pode fazer então é instalar novos teclados e nesse vídeo você vai ver como você instala esse aqui, o teclado Gboard, teclado da Google que você pode aí instalar. Então você vai fazer assim ó, vai clicar em instalar e vou deixar aí na descrição do vídeo o link direto para que você faça a instalação. Você clicou no link e é levado aqui a pre-store e você vai fazer aqui a instalação desse teclado. Esse teclado ele traz vários recursos bem legais. Quando ele terminar de instalar, você pode já clicar aqui ó, em abrir e vai seguir as configurações ou ainda se você não seguir por aqui, você pode sair dessa tela e fazer o seguinte ó, clicar para cima e nas configurações aqui do smartphone, vai descendo, descendo nas opções que vão aparecer e você continua descendo lá embaixo, você vai ter algumas informações ó, gerenciamento geral, idiomas integrado, data e hora, você clica em cima. Quando você clicou aqui, você tem outras opções e temos aqui ó, configurações de teclado, lista de teclados padrão, você vem aqui em lista de teclados padrão e clica em cima. Vai aparecer agora as opções, tá lá o teclado padrão e tá aqui o Gboard. Se eu clicar aqui ó, teclado padrão, ele aparece algumas opções, selecionar o método de entrada teclado Samsung, beleza? Se eu clico aqui ó, teclado Samsung, ele vai aparecer as opções de configuração do teclado Samsung, beleza? Então ele vai aparecendo as opções que eu tenho. Se tem aqui ó, Gboard, digitação em vários idiomas, eu posso ativar. Gboard talvez consiga coletar todo o texto que você digitar, vou clicar em OK nessa parte aqui e agora se eu voltar em teclado padrão, olha ali o teclado de mais tempo e faça a sua inscrição. Ative o sininho também para que assim você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda um conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, os melhores vídeos para te ajudar, eu conto com a sua inscrição. Então aqui tenho como mudar, Gboard, teclado Samsung, vou ali ó, Gboard, acabei de alterar, o teclado padrão agora é Gboard. Quando eu voltar em qualquer local que eu for digitar, olha o que vai acontecer, vou clicar para cima, vou aqui ó, navegar até onde eu estava, dando um exemplo para vocês, que é no WhatsApp, cliquei para mandar mensagem, note que o teclado já está diferente, tem toda uma forma diferente. Se eu clico nas configurações, ele vai ter outras opções ó, some aquela mensagem que é o teclado Samsung e tem outras opções, esse teclado inclusive tem outras temas, outras opções que você coloca coloca o modo escuro, cores, imagens, coloca a sua imagem, coloca aqui também, vai em que foto, escolhe uma foto e coloca a sua imagem como fundo do teclado e ele tem outras funções e recursos bem legais, bem interessantes que você pode utilizar também e pronto, você instalou e ativou o teclado Gboard nesse smartphone. Lembrando que não sai do vídeo ainda porque aí na tela vai aparecer indicação de mais um vídeo e também da nossa playlist, onde você consegue assistir outros vídeos, continue aqui no canal e até a próxima.